Canto de mi tierra O sol está brilhando O dia despertando O tempo lhe dirá meu bem Lembranças de um amor que vem Canto de mi tierra Promessas de um amor Quem derá Que meras foi o que restou O vale vai floreir Canto de mi tierra Montanhas beijando o ar Canto de mi tierra Os deuses vêm brincar A noite em silêncio Os pássaros dormindo Meus braços abraçando o nosso céu Você e eu Meu bem Canto de mi tierra Promessas de um amor Quem derá Que meras foi o que restou O vale vai floreir Canto de mi tierra Promessas de um amor Quem derá Que meras foi o que restou O vale vai floreir Canto de mi tierra Um sonho que se foi Oh meu amor Um tempo de esperança Que passou A noite vai sorrir A noite vai sorrir A noite vai sorrir